Vamos falar um pouco sobre números. Números racionais. Números racionais. E uma forma de identificarmos facilmente o número racional é a seguinte. Qualquer número que possa ser representado como a razão de dois números inteiros é um número racional. Então, por exemplo, qualquer número inteiro é um número racional. 1 pode ser representado como 1 sobre 1 ou como menos 2 sobre menos 2 ou ainda como 10.000 sobre 10.000. Em todos estes casos, temos diferentes representações do número 1 como razão de dois números inteiros. Como é óbvio, podemos ter um número infinito de representações do 1 desta forma. Um número sobre si mesmo. O número menos 7 pode ser representado como menos 7 sobre 1 ou como 7 sobre menos 1 ou mesmo como menos 14 sobre 2. E podíamos continuar infinitamente. Portanto, menos 7 é, sem dúvida, um número racional. Pode ser representado como a razão de dois números. E números que não sejam inteiros. Por exemplo, vamos imaginar, sei lá, vamos imaginar 3,75. Como podemos representar este número como razão de dois números inteiros? Bem, podemos reescrever 3,75 como 375 sobre 100, que é o mesmo que 750 sobre 200. Ou também podemos dizer que 3,75 é o mesmo que 3 e 3 quartos. É o mesmo que 3 e 3 quartos. Deixem-me escrever aqui. 3 e 3 quartos, que é o mesmo que... É 15 sobre 4. 4 vezes 3 é 12. Mais 3 dá 15. Então, podemos escrever. Podemos dizer que isto é o mesmo que 15 sobre 4. Ou podemos escrever isto como menos 30 sobre menos 8. Limitei-me a multiplicar o numerador e o denominador por menos 2. Mas quero que fique claro que este número é racional, sem dúvida. Estou a dar-vos vários exemplos de como isto pode ser representado como a razão, como a razão de dois números inteiros. E os números com casas decimais que se repetem? Bem, tomemos o exemplo daquilo que talvez seja o mais famoso dos números com casas decimais repetidas. 0,333... E continue infinitamente. Que podemos assinalar colocando o número entre parênteses. Isto é, 0,3 em que o trecho se repete. Mais tarde, vou mostrar-vos como podemos converter qualquer número com casas decimais repetidas num número racional. Na razão de dois números inteiros. Este é, claramente, 1 sobre 3. Talvez já tenham visto números como 0,6, com o 6 repetido, que é 2 sobre 3. E muitos mais exemplos disto. E vamos ver que qualquer decimal repetido, e não me refiro apenas aos que têm um algarismo repetido, mesmo que tivessem um milhão de algarismos repetidos, desde que o padrão comece a repetir sucessivamente, podemos sempre representá-lo como a razão, como a razão de dois números inteiros. Sei o que devem estar a pensar. Devem estar a pensar que eu incluí muitos números. Que incluí todos os números inteiros. Que incluí todos os números com casas decimais que não se repetem. Ou melhor, todos os números com o número finito de casas decimais, e que também incluí números com casas decimais que se repetem. Então, o que resta? Há algum número que não seja racional? Devem estar a achar que, provavelmente, há. Senão as pessoas não se dariam ao trabalho de classificar estes como racionais. Na verdade, alguns dos números mais famosos do mundo da matemática não são racionais. E chamamos a esses números irracionais. Números. Números irracionais. Números irracionais. E eu coloquei aqui apenas alguns dos exemplos mais conhecidos. Pi, a razão entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro, é um número irracional. Nunca acaba. Prossegue infinitamente. E nunca se repete. Com E, número de Nepper, acontece o mesmo. Nunca acaba e nunca se repete. Se calhar, ainda não conheciam este número. Mas vai aparecer muitas vezes à medida que forem aprendendo mais matemática. A raiz quadrada de 2 também é um número irracional. Fi, a proporção áurea, também é irracional. Então, estes números, que nos aparecem naturalmente, muitos deles são irracionais. Poderão estar a pensar que estes números irracionais são casos especiais, que a maioria dos números é racional e que eu escolhi alguns casos especiais. Mas o que é importante perceber é que parecem números estranhos. E são, de facto, estranhos em certa medida, mas são bastante comuns. Aliás, há sempre um número irracional entre dois números racionais. Bom, de facto, há um número infinito, mas há pelo menos um. Dá para ter uma ideia. Não podemos dizer que há menos números irracionais do que números racionais. Num vídeo futuro, vou prová-lo. Se me derem dois números racionais, o racional 1 e o racional 2, e o racional 2, haverá, pelo menos, um número irracional entre estes dois. É interessante porque os números irracionais aparentam ser um pouco estranhos. Podemos ver ainda por outra perspectiva. Temos aqui a raiz quadrada de 2, mas se calcularmos a raiz quadrada de qualquer número natural que não seja quadrado perfeito, obteremos um número irracional. Se adicionarmos um número irracional e um número racional, e havemos de provar isso mais adiante, a soma de um número irracional com um número racional dá um número irracional. O produto de um número irracional e de um número racional dá um número irracional. Portanto, existem muitos, muitos, muitos números irracionais.